Bom, hoje nós temos uma intenção no coração, de que você viva uma vida vitoriosa em Cristo. E a mensagem de hoje é para que você não apenas viva uma vida vitoriosa na sua vida pessoal, mas tem tantas pessoas ao nosso redor que precisam de ajuda. Tantas pessoas ao nosso redor que estão vivendo em prisões, elas estão vivendo situações difíceis, seus casamentos, às vezes suas famílias, às vezes são doenças que os médicos disseram, é incurável. A pergunta é, é incurável para quem? Porque nós sabemos quem cura. E o desejo do nosso coração hoje é que, através dessa palavra, nós possamos juntos aqui aprender como acessar esses grandes milagres de Deus. Como viver essa vitória tão grande. Eu não sei se você percebeu, o pastor Cirilo falou várias vezes coisas do mundo espiritual aqui. Ele falou, por exemplo, os anjos são espíritos ministradores que trabalham a favor daqueles que iam de herdar a salvação. Então ele falou, ore para que o Senhor envie os anjos. Isso é verdade. Então hoje nós vamos aprender como ter acesso a tudo isso. E eu creio, por causa do poder da palavra de Deus, a palavra de Deus é viva. Então eu creio que depois de hoje nós vamos estar em um outro nível de acesso a tudo que Deus tem para nós. Amém, querido? Então o título da mensagem de hoje é Céus Abertos. Eu amei quando o pastor Cirilo falou assim, olha para cima, olha além desse teto. Exatamente, nós queremos céus abertos. Agora vamos aprender mais sobre isso. Tem um texto muito interessante que esse texto, ele representa a queda de Satanás que é Isaías 14, 12. Leia comigo aí, olha como diz esse texto. Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva. Como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações. Então fala comigo assim, Satanás caiu do céu. O problema é que às vezes a nossa mente fica confusa entre a Bíblia e o desenho animado. E muita gente está pensando que Satanás está no inferno com o tridente, esperando o próximo que chegar lá. Deixa eu te falar uma coisa, Satanás não está no inferno. Ele tem pavor do inferno, ele tem medo do inferno. O inferno é o lugar onde Satanás não quer ir. O inferno não é o escritório, o lugar de trabalho do diabo. O inferno é o lugar onde ele vai ser torturado por todo o mal que ele fez. Ué, pastor, mas ele caiu do céu e não foi para o inferno, ele caiu aonde? Então ele está na terra? Não, ele não está na terra porque Deus nos ama. Deus é misericordioso conosco, então ele não está aqui agora nesse momento. Então, onde ele está? Pois é, olha o que diz o texto de Efésios capítulo 6, versículo 12, olha o que diz. Porque a nossa luta não é contra a carne, o sangue e a carne, e sim, fala comigo, e sim. Fala com quem está do seu lado, você tem uma luta. Fala, não é a luta do pastor, é a nossa luta. E está dizendo, essa luta é sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal, aonde? Nas regiões celestes. E aí muita gente fica confusa, fala, ué, pastor, mas como é que é isso? Satanás caiu do céu, mas está no céu? Como é isso? Então, a pergunta é mais, parece difícil, mas a resposta é mais simples do que parece. É que há mais de um céu. Então, essa é a resposta. Como Satanás caiu do céu e está no céu? Porque há mais de um céu. Então, se você for ver a criação, lá está escrito Gênesis 1, assim, ó. No princípio criou Deus os céus. E a terra, veja, a terra é singular, mas os céus é plural. Agora, tem um texto muito mais específico que eu gosto demais, eu vou ler com você, que é 2 Coríntios 12, versículo 2 em diante. Olha o que diz, Paulo dizendo. Então, aqui, nesse texto, tem duas coisas muito interessantes. A primeira coisa é terceiro céu. Veja, o pastor Abe teve três filhos, né? A Priscila, o David e o Daniel. A Priscila, a primogênita. Então, imagine que o pastor Abe saiu do hospital lá com a primeira filha dele, a Priscila, e ele chega para vocês aqui e apresenta ela, bebezinha, assim, está aqui minha terceira filha. Veja, não faria o menor sentido. Não pode haver terceiro sem antes haver um primeiro e um segundo. Tão simples, faz completo sentido para você? A mesma maneira, não pode haver terceiro céu sem que haja um primeiro e um segundo. Não pode haver um terceiro do nada, correto? Agora, a outra coisa interessante é que esse terceiro céu foi chamado no mesmo versículo de o paraíso de Deus. Não é, linda? Quem quer ver o paraíso de Deus? Sabe o que tem lá no paraíso de Deus? A árvore da vida. Por exemplo, uma das coisas que está lá, olha aí, Apocalipse, capítulo 2, verso 7, diz assim, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Ao vencedor, dá-lhe-ei que se alimente da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Então, ficou claro que existe um terceiro céu, esse terceiro céu é o paraíso de Deus. Lá tem tantas bênçãos disponíveis para nós, inclusive a árvore da vida que está lá. Agora, se eu estou na terra, após a terra tem um primeiro céu, um segundo céu e um terceiro céu, se eu quiser ver o terceiro céu, o primeiro e o segundo tem que se abrir. Por isso, tantas vezes na Bíblia, quando as pessoas estão tendo visões de Deus, visões do trono, visões de Jesus, antes de eles falarem das visões, a Bíblia diz, e se abriram os céus, ou, eu vi os céus se abrindo, ou, vejo os céus abertos. Então, por exemplo, Ezequiel, capítulo 1, versículo 1, diz, aconteceu no trigésimo ano, no quinto dia do quarto mês, que estando eu, no meio dos exilados, junto ao rio Quebar, se abriram os céus, plural, e eu tive visões de Deus. Você quer ter visões de Deus? Quem quer ver Jesus? Eu gosto da música do Cirilo, que é assim, eu quero, eu preciso te ver. Quem quer ver? Eu quero ver Jesus. Mas o céu tem que se abrir. Ou ele vai vir aqui na terra e se manifestar aqui, ou se quisermos vê-lo lá, os céus vão se abrir. Estevão estava sendo apedrejado por amor ao Evangelho, por amor a Jesus, e por não negar a sua fé e por dar testemunho de Jesus, ele estava sendo apedrejado. Mas quando ele estava sendo apedrejado, sabe o que ele disse? Atos 7, 56. Estevão disse, Eis que vejo os céus abertos, e o Filho do Homem em pé, à destra de Deus. Ele viu Jesus. O céu se abriu, ele viu Jesus. Eu acho tão lindo que Jesus está sentado à direita de Deus. Mas nesse texto ele está em pé. Porque Estevão se posicionou por amor a Jesus e ao Evangelho. Ele tomou uma posição difícil, dura. E ele se posicionou por Jesus. E Jesus se levantou para ver o que Estevão estava fazendo. Eu acho isso lindo, uma coisa que nós temos que anotar. Toda vez que você se posiciona, o céu nota. Jesus está vendo. Então nós queremos ver céus abertos. Amém ou não? Amém. Olha o que diz Efésios, capítulo 1. Paulo está orando pela igreja, para que a igreja receba revelação. E ele começa a falar do poder de Deus, que Deus exerceu ressuscitando Jesus dentre os mortos. E olha o que ele diz. O qual exerceu ele em Cristo Jesus, ressuscitando-o dentre os mortos, e fazendo-o sentar à sua direita nos lugares celestiais, acima, fala comigo, acima. Então Jesus está acima de todo o principado e potestade, e poder e domínio, e de todo o nome que se possa referir, não somente no presente século, mas também no vindouro. Todo o nome, isso inclui câncer, leucemia, doenças incuráveis. Jesus está acima de todo o nome. Amém? Agora, é maravilhoso nós sabermos que Jesus está acima de todo o principado e potestade, mas nós também temos que pensar que entre nós e esse terceiro céu, há um céu cheio de espíritos malignos. e existe uma batalha para que esses céus estejam fechados sobre nós. E é por isso que tantas vezes, às vezes nós oramos, e o Senhor ouve a oração, mas muitas vezes nós precisamos perseverar em oração, porque está tendo uma batalha nos céus aí, nós vamos ver isso aqui hoje. E nós precisamos aprender a nos tornar guerreiros de oração, pessoas perseverantes na oração, crentes de verdade que oram e jejuam. Amém? Então nós vamos ver dois textos aqui interessantes. O primeiro é Marcos capítulo 9, verso 17 em diante, diz assim, E um dentre a multidão respondeu, Mestre, trouxe-te o meu filho possesso de um espírito mudo, e este aonde quer que o apanha, lança-o por terra, ele espuma, rilha os dentes e vai definhando. Roguei a teus discípulos que o expelissem, e eles não puderam. Então Jesus lhes disse, Ó geração, o quê? Incrédula. Até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? E Jesus pediu para que trouxesse o filho daquele homem. Veja, Jesus estava aqui em um lugar público aberto. Os discípulos tinham tentado expulsar o demônio daquela pessoa, e não puderam. E quando o pai chega e fala, Olha, seus discípulos não puderam expulsar o demônio do meu filho aqui nesse lugar público, Jesus, a primeira coisa que ele confronta é a incredulidade. Ele fala, Ó geração incrédula. Correto? Muito bem. Jesus, então, quando ele pede para trazer, verso 20, E trouxeram-lhe. Quando ele viu a Jesus, o espírito imediatamente o agitou com violência, e caindo ele por terra, revolvia-se espumando. Perguntou Jesus ao pai do menino, Há quanto tempo isso lhe sucede? Desde a infância, respondeu, E muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o matar. Mas, se tu podes alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Ao que lhe respondeu Jesus, Se podes, tudo é possível ao que crer. E imediatamente o pai do menino exclamou com lágrimas, ou seja, o pai começou a chorar. Ele disse, Eu creio, Ajuda-me na minha falta de fé. Então, o pai confessa esse pecado, porque tudo que não provém de fé é pecado, diz a Bíblia. Então, ele confessa essa falta de fé. E olha o que acontece. Vendo Jesus que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo, dizendo-lhe, Espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai deste jovem e nunca mais tornes a ele. Ele, clamando e agitando muito, saiu deixando-o como se tivesse morto, a ponto de muitos dizerem, morreu. Mas Jesus, tomando-o pela mão, o ergueu e ele se levantou. Agora, você vai perceber que no próximo versículo, Jesus sai desse ambiente público onde ele estava e ele vai embora para casa. Nós sabemos isso no próximo versículo, porque o próximo versículo começa assim, quando entrou em casa. Então, fala comigo, quando entrou em casa. Então, ele saiu daquele lugar que ele estava, foi embora. Aí, quando ele entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram, por que não pudemos expulsá-lo? Ora, obviamente, expulsar quem? O espírito surdo e mudo que Jesus expulsou. Então, essa pergunta é importante. Mas é importante saber que ele não estava mais lá naquele lugar longe, ele estava aqui agora, dentro de casa. E, quando Jesus vai responder essa pergunta, parece que, quando ele expulsou o demônio, ele já tinha dado a resposta. Porque, obviamente, os discípulos não puderam expulsar. E o que Jesus falou? Ó, geração incrédula. Em outras palavras, se vocês não tivessem credulidade, vocês tinham expulsado o demônio. Entendeu? Aí, o pai vai e fala, se tu podes. Aí, Jesus fala, tudo é possível ao que crer. Aí, ele vai e confessa aquilo. Ele fala, ajuda-me na minha falta de fé. Quando o pai confessa, Jesus liberta o menino. Parece que ficou bem explicado que o problema aqui era a incredulidade. Porém, quando os discípulos perguntam aqui, dentro de casa, por que não pudemos expulsá-lo? Parece que Jesus muda de ideia. Porque Jesus responde assim, respondeu-lhes, esta casta não pode sair se não por meio de oração e jejum. Ora, o que aconteceu com Jesus? Ele mudou de ideia? Porque aqui era por incredulidade, falta de fé. Agora, aqui é por falta de oração e jejum? Vou abrir um parênteses rapidinho. Essa palavra jejum não está nos pergaminhos mais antigos. Mas não é um problema para nós. Por quê? Porque vez após vez, Jesus está enfatizando jejum e oração junto. Jejum e oração junto. Então, a Bíblia diz, quando orares? Orarei assim. Quando jejuares? Então, isso para nós é bem simples. Todos nós devemos ter a prática de jejum e oração. Então, não é um problema. Porém, tem duas coisas aí. Quando os discípulos perguntam para ele, Jesus responde assim, esta casta. Agora, essa palavra esta, no grego a palavra toto, ela é uma palavra que não pode ser usada para falar de algo que está longe, em outro lugar e não visível. então, eu posso falar assim, esta luz que está aqui, mas eu não posso falar esta luz para uma luz que está lá no shopping Anália Franco. Seria errado eu falar esta luz. E essa palavra, no grego, quando vai se referir a uma coisa que está longe, é outra palavra, não é a palavra toto. Então, ao que parece, Jesus não está falando daquele demônio lá. Primeira coisa. A outra coisa é que Jesus, se estivesse referindo só aquele demônio, provavelmente, a resposta dele seria assim, aquele demônio surdo e mudo, porque o próprio Jesus falou, espírito surdo e mudo, eu te mando, sai dele e não volta mais. Não é verdade? Mas aqui, Jesus não falou espírito surdo e mudo. Jesus falou esta casta. Tem duas situações. Um problema aqui é que esta deveria estar se referindo a algo que Jesus ainda estava vendo por causa da palavra esta. A outra coisa é essa palavra casta. Então, vamos olhar essa palavra casta aí, que é essa palavra aí no grego que está aparecendo para você. Olha o que significa. Parentes, prole, família, raça, tribo, nação, nacionalidade ou descendência de uma pessoa em particular, o agregado de muitos indivíduos da mesma natureza, tipo ou espécie. Então, Jesus, pela pergunta dos discípulos, deve estar se referindo à espécie de espírito maligno que estavam envolvidos nessa situação aqui. Agora, Jesus, com certeza, não estava se referindo ao demônio que estava no cara, mas a uma espécie. bom, muitos homens de Deus têm crido e eu também tenho crido que esta casta que Jesus está falando é um tipo de espírito maligno que trabalha para gerar a incredulidade que estava nesse ambiente e impediu que os discípulos expulsassem o demônio. Alguns pregadores até dizem que esta casta, esse tipo, muitos pregadores até falam que é esse tipo de incredulidade. Agora, sendo o tipo de incredulidade ou do demônio que gera a incredulidade, o resultado é o mesmo. Para acabar com a incredulidade, temos que orar e jejuar. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Sendo um demônio que está gerando ou não, oração e jejum derruba a incredulidade. Irmãos, eu estou cada vez mais convencido. Nós precisamos orar mais e jejuar mais. Eu lembro uma fase da minha vida que eu estava fazendo vários tipos de jejum e aí o pastor Cirilo, o pastor Cirilo já me desafiou demais na vida. Ele falou assim, estou desafiando vocês hoje num culto que a gente estava lá em Belo Horizonte a jejuar metade do ano. Eu falei, o que é isso, Jesus? Como é que jejua metade do ano? Eu fiquei pensando, ele falou, o seguinte, você vai jejuar um dia sim, um dia não, um dia sim, um dia não. Eu falei, ah, desse jeito dá. Eu e a minha esposa, eu também fiz, lógico que eu fiz, eu e a minha esposa, a gente era missionário lá em João Molevade, interior de Minas. Eu falei, amor, vamos lá, a gente ia acabar de sair de um jejum bem, bem comprido. Eu acho que era 20 dias, 40 dias, pão e água, se eu não me engano. Vamos, amor, vamos, aí entramos, jejuamos metade daquele ano, todinho. Um dia sim, um dia não. E sabe o que vai acontecendo? A incredulidade vai caindo, e a nossa fé vai crescendo, e de repente as situações aparecem, e você tem a solução no poder de Deus. Quero te mostrar um outro texto. Daniel capítulo 2, 10 versículo 2 em diante, diz assim, Naqueles dias, eu, Daniel, pranteei durante três semanas. Oh meu Deus, que o Senhor derrame sobre nós esse espírito de súplicas. Que nós possamos conseguir permanecer na presença do Senhor, pranteando, suplicando, clamando, orando, por três semanas, Daniel. Olha o que mais ele diz, Manjar desejável eu não comi, nem carne, nem vinho entraram na minha boca, nem me ungi com óleo algum, até que se passaram as três semanas inteiras. Jejum e oração. Fala isso comigo, jejum e oração. Olha o que aconteceu. No dia 24 do primeiro mês, estando eu à borda do grande rio Tigre, olha aí, pastor Cirilo, levantei os olhos e olhei. Por que ele levantou os olhos? Eu levantei os olhos e olhei. E eis um homem vestido de linho, cujos ombros estavam singidos de ouro puro de ufaz. Seu corpo era como berilo, seu rosto como um relâmpago, seus olhos como tochas de fogo, os seus braços e os seus pés brilhavam como bronze polido. E a voz das suas palavras era como o estrondo de muita gente. Quem quer ver? Mas sabe o que é interessante? Eu acho muito interessante Daniel levantar os olhos. Eu vou ler agora Daniel 10, 7. 10, 7. Seria o próximo versículo. Olha o que diz. Só eu, Daniel, tive aquela visão. Por que só Daniel? Só ele está pagando o preço. Olha ao redor. Os homens que estavam comigo nada viram. Eu já vi isso várias vezes. Eu ministrando em alguns lugares e vendo os céus abertos. Pessoas falando, tendo visões. Eu estou vendo os céus abertos. Um monte de gente não está vendo nada. Deus quer que você veja. Então você tem que ser Daniel, não os amigos dele. Você não deve apenas andar ao redor dos homens de Deus. Você deve ser um. Muitos anos atrás eu escrevi uma música. A letra dela fala assim, eu quero mais. Mais que eu vejo em meus referenciais. Mais do que eu ouço nas histórias sobrenaturais. Eu acho lindas as histórias dos homens de Deus, mas eu quero ser um. Eu quero as minhas histórias. Eu quero ver os céus abertos. Você também está disponível para você. Só Daniel viu porque ele estava pagando o preço. Você vai pagar o preço. Vai ver também. Amém? Verso 12. Então me diz, não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender e a humilhar-te. Como que ele está se humilhando? Jejum. Jejum e oração. Jejum é a maneira de nos humilhar, de afligir a nossa alma diante de Deus. Humilhar-te perante o teu Deus. Foram ouvidas as tuas palavras. Quando? No primeiro dia. Ele está dizendo desde o primeiro dia. Agora aqui está uma coisa muito importante, olha. e por causa das tuas palavras é que eu vim. Repita isso comigo, por favor. Por causa das tuas palavras é que eu vim. Aqui tem duas coisas importantes. A coisa número um. Nós temos que aprender a falar. Jejuar é ótimo. Meditar é ótimo. Ler a palavra é ótimo. Mas, Gabriel está falando aqui com o profeta Daniel. Eu vim por causa das tuas palavras, Daniel. Então, o pastor Cirilo falou hoje aqui durante o louvor. Fale ao Senhor que envia os seus anjos. Tem que falar mesmo. Envia os teus anjos, Senhor. Envia os teus anjos, Senhor. Você está entendendo? Senhor, eu quero isso. Senhor, me mostra isso. Me revela isso. Ele estava buscando entendimento quando o Gabriel veio agora. Olha aí o que está escrito. Eu vim para te fazer compreender. Por quê? Porque ele aplicou o coração para compreender. Você vai ver nos próximos versículos. Eu vim para te fazer entender o que há de acontecer. Quem busca, encontra. Jesus disse. Você vai buscar, você vai achar. Amém, querido? Agora, por causa das tuas palavras, você está buscando uma coisa? Você está querendo uma coisa? Fale com Deus. Fale. É isso, Senhor. É assim, 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 assim. E por causa das tuas palavras, o Senhor vai enviar a resposta. Agora, a outra coisa nesse texto é eu vim. O anjo falou com ele eu vim. Veja bem. Anjos têm corpos. Certo? Anjos são espíritos ministradores que trabalham a favor daqueles que iam herdar a salvação. Somos nós mesmos. Anjos não são onipresentes. E existe uma distância entre o céu, a terra, e o céu onde os anjos estão. Então, por isso, ele disse, eu vim. Há uma distância para percorrer de lá até aqui. Quando Jesus subiu ao céu, irmão, ele subiu mesmo. Ele passou por uma nuvem, a nuvem o encobriu e ele subiu. Há uma distância entre nós e o céu onde o Senhor está e onde os anjos estão. Então, ele veio. Mas olha o que está acontecendo aqui. Próximo versículo. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu por 21 dias. Porém, Miguel, um dos primeiros príncipes, veio ajudar-me e eu obtive vitória sobre os reis da Pérsia. Agora, vim para fazer-te entender. Está vendo? Ele está buscando entendimento. Era o que ele estava pedindo. Então, agora, vim para fazer-te entender o que há de suceder ao teu povo nos últimos dias, porque a visão se refere a dias ainda muito distantes. Agora, lá no versículo 21, tem um detalhe muito lindo. Olha o que diz aqui. O anjo Gabriel falando com o profeta. Mas eu te declararei o que está expresso na Escritura da Verdade. Ninguém há que esteja ao meu lado contra aqueles, a não ser Miguel, vosso príncipe. Ao que se entende, Miguel era um anjo com autoridade e para proteger Daniel e o povo de Israel. Quando o Gabriel estava vindo, ele encontrou resistência. O príncipe da Pérsia resistiu por 21 dias. Mas porque Daniel estava lá e continuava orando e jejuando e perseverando, então, o príncipe de Daniel foi ajudar o Gabriel, o anjo Gabriel, a vencer aquela batalha e chegar com a resposta. Os anjos que estão a nosso favor, eles estão muito desocupados. A gente precisa dar trabalho para eles. A gente encontra uns anjos tristes assim, mas anjos, você não pode ficar triste. Não, eu não estou triste, eu só estou curtindo a preguiça mesmo, porque não pedem nada para o Pai. Nós não pedimos a anjos, nós pedimos ao Pai, mas o Pai envia os seus anjos. Amém? Agora, é o último texto de hoje, eu prometo. Eu sei que são muitos textos bíblicos, mas é até bom que a Bíblia fala mais e eu menos, né? Lucas capítulo 18. Jesus fala uma parábola sobre oração, mas lê comigo, por favor, eu vou ler uma parte do versículo 1, você lê a outra, tá? Disse-lhes Jesus uma parábola sobre... Irmãos, com todo carinho eu falo, tem cristãos pensando que a vida de oração é opcional, não é. Não, eu vou escolher se eu oro, se eu não oro, não é opcional. Jesus não disse se orar, ele falou, quando orar, diz. E aqui ele está falando que nós como cristãos temos um dever de orar sempre e nunca esmurecer. Pastor, isso é bem fácil. Claro que não, mas é um dever. Aí Jesus falando sobre esse dever de orar sempre e nunca esmurecer, ele conta uma parábola, olha a parábola que ele conta. Havia em certa cidade um juiz que não temia a Deus nem respeitava homem algum. Havia também naquela mesma cidade uma viúva que vinha ter com ele dizendo, julga a minha causa contra o meu adversário. Ele por algum tempo não a quis atender, mas depois disse consigo, bem que eu não temo a Deus nem respeito homem algum. Todavia, como essa viúva me importuna, julgarei a sua causa para não suceder que por fim venha molestar-me. Acabou a parábola. Então, disse o Senhor, Jesus, considerai no que diz este juiz iníquo. O que diz o juiz iníquo? Eu não quero julgar a causa da viúva, mas ela fica aqui me perturbando, então vou julgar a causa dela para que ela não venha molestar-me. Olha bem, Jesus falou, considerai no que ele disse. E aí ele fala assim, não fará Deus justiça aos seus escolhidos, a gente gosta de falar só essa parte, mas não tem um tipo de escolhido aí, qual é o tipo? aos seus escolhidos que a ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los. Por que que às vezes pareça demorado? Porque você, Daniel, começa a orar por uma coisa, o Senhor já enviou a resposta, mas tem uma distância entre a resposta, entendeu? O correio para chegar, tem uns que vêm de Sedex, tem uns que é só carta registrada, tem uns que demoram mais, é, às vezes furam o pneu no caminho, nós temos que perseverar orando. Agora, tem uma coisa aqui, a parábola é sobre oração, mas de novo, igual no caso do endemoniado, parece que de repente Jesus muda o assunto, porque ele conclui a parábola falando assim, digo-vos que depressa lhes fará justiça, contudo, quando vier o filho do homem, achará porventura fé na terra? porque pela lógica, a parábola de oração, ele deveria concluir assim, mas quando vier o filho do homem, porventura achará alguém orando? A parábola é sobre oração, então, que conexão há Jesus achar fé na terra com essa parábola sobre oração? Vou voltar lá atrás, não puderam expulsar aquele demônio, por falta de fé, por incredulidade ou por falta de jejum e oração? Que conexão Jesus está fazendo entre essas coisas? Eu vou te falar, é que quem não está orando e jejuando, certamente, com todo carinho eu falo, está fragilizado na sua fé. O inimigo com muita sutileza, com muito cuidado, ele tenta afetar a nossa fé para que a gente não ore e às vezes parece por uma coisa tão bíblica, porque uma época da minha vida eu estava mais ou menos assim, eu já sei que eu tenho todas as coisas em Cristo, eu nem preciso orar, Deus já sabe tudo e eu caí no engano de parar e orar e sabe o que aconteceu? Minha vida espiritual foi assim, foi lá para baixo, de repente, eu não estava crendo mais nas grandes coisas de Deus e vez após vez, você se levanta para orar e jejuar e falar, é um mandamento, é um dever de todo cristão, eu vou pagar o preço, eu vou orar, eu vou jejuar e de repente, você vê sua fé fazendo assim, às vezes, um amigo de trabalho está passando mal com dor de cabeça, a gente fala, eu tenho um Dorflex aqui, você quer? Começa a ter uma vida de oração, nunca mais você vai oferecer Dorflex, você vai oferecer imposição de mãos, você está com dor de cabeça, ou querido, vem cá, em um nome de Jesus Cristo de Nazaré, seja curado, porque a nossa fé vai crescendo, a nossa fé vai aumentando à medida que oramos e jejuamos, hoje é um chamado de Deus para nós, sabe o que Deus está falando conosco aqui? Eu escolhi te dar o reino, tudo é seu, vem acessar, como que acessa? Oração, jejum, relacionamento com Deus, hoje é um chamado, com todo carinho que eu falo, eu amo o meu pastor, eu sei que Deus tem usado o pastoreiro de maneira maravilhosa, mas deixa eu te falar, São Paulo, a pastilha de São Paulo vai ter centenas de milhares de pessoas, centenas de milhares de pessoas, até milhões de pessoas, e talvez você está pensando assim, e Deus vai usar muito o pastoreiro para edificar essa obra, deixa eu te falar, Deus vai usar o pastoreiro para edificar você, mas é você que vai fazer essa obra, Deus vai usar, é você, Ele quer usar você, é você que vai jejuar, orar, e ser tão cheio do poder de Deus, é você que vai expulsar esses demônios, tudo aí, é você que vai levantar os maiores ministérios, é você, Deus quer usar você, querido, nós estamos aqui para falar com você, Deus está te chamando para orar e jejuar, determina hoje na sua vida, eu vou ser um homem de oração, eu vou ser uma mulher de oração, eu vou pagar o preço, de repente está todo mundo do seu lado na luta, mas você está vendo os céus abertos, igual o Daniel, eu quero só fazer mais uma pergunta, os discípulos não puderam libertar aquele homem daquele demônio, quantas pessoas estão ao nosso redor, precisando dessa libertação, com situações que nós sabemos, nós não podemos resolver, mas nós sabemos que Deus pode, se nós tivermos cheios de fé, a qual podemos melhorar através de jejum e oração, nós vamos poder ajudar essas pessoas, curar essas pessoas, libertar essas pessoas, e Deus vai fazer uma grande obra através da sua vida, eu queria convidar você a ficar de pé, e eu queria convidar você para se voluntariar, essa não é a palavra certa, talvez é para se alistar, nesse exército de oração, eu quero falar com você, vale a pena demais, pagar o preço de orar, vale a pena querido, Deus tem tudo a sua disposição, eu quero convidar você agora a ir no seu lugar, a fechar os seus olhos, e a começar a falar, Senhor, eis-me aqui, para fazer parte desse exército de oração, levanta-me para orar e para jejuar, começa a falar com ele, Senhor, eis-me aqui, eu estou à sua disposição, eu quero nesse momento também, chamar aqui à frente os pastores e líderes, e você que é pastor, pode vir aqui para frente agora, porque eu também gostaria de, nesse momento, se você tem na sua vida hoje, uma causa impossível, aquela coisa que você fala assim, pastor Gilson, só Deus pode fazer isso aqui, talvez seja uma doença que os médicos falam assim, isso não tem cura, ou uma situação que é indissolúvel, que não dá para resolver, eu quero te dizer, nós vamos orar hoje, e essa situação vai mudar, essa enfermidade vai ser curada, em nome de Jesus, amém? Então, nós vamos orar por você, antes, primeiro eu queria que você estendesse a sua mão assim, como quem pode receber algo, Senhor, eu oro pelos meus irmãos, que eles recebam da parte do Senhor agora, essa convicção de tudo que está disponível para eles, no teu reino, eu oro também, Senhor, que eles recebam agora, essa convicção do poder da oração, do poder da consagração, do poder de estar buscando a tua presença, buscando a tua face, eu oro que eles recebam agora, em nome de Jesus. Amém.